Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cojoli. Hoje eu e o Conrado, aqui no Diálogos em Direito e Filosofia, vamos conversar com o meu amigo Pablo Mioso. O Pablo vai falar a respeito da crítica à recepção da teoria dos princípios do Robert Alex aqui no Brasil e sua relação com os direitos sociais. Ele recentemente defendeu a tese de doutorado, que foi nota máxima com louvor, na Alemanha. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o título, do motivo de eu colocar o título dessa forma mais concisa. Eu falei ali em uma crítica à recepção da teoria dos princípios do Brasil. E aí o Leandro acabou adiantando essa introdução. E aí a pergunta que se pode fazer sobre o título é, bom, qual é a teoria dos princípios? Ou qual teoria dos princípios eu estou falando? De qual? Porque existem variadas teorias dos princípios. A minha fala vai ser sobre a teoria do Robert Alex, que o Leandro já adiantou. E, além disso, eu vou me deter em um ponto específico da teoria dos princípios do Alex, que é a discussão sobre os direitos fundamentais sociais. Mais especificamente, a recepção da teoria do Robert Alex no Brasil no âmbito dos direitos fundamentais sociais. A teoria dele é muito ampla. Não trata só dos direitos sociais, trata de todos os direitos fundamentais. Foi desenvolvida na Alemanha, porque ele é um autor alemão, mais precisamente para a dogmática constitucional alemã, mas com pretensões universalistas. Ele mesmo coloca que a teoria dele pode ser aplicada em qualquer ordenamento jurídico que tenha uma constituição e tenha direitos fundamentais. E acabou ocorrendo isso de fato. E o Brasil é um exemplo desse sucesso internacional da teoria do Alex. Embora a teoria tenha sido desenvolvida para a Alemanha, com essa pretensão de expansão intelectual, que talvez a maioria dos autores tenha, o Brasil acabou comprando essa teoria, vamos dizer assim, e desde pelo menos metade da década de 90 vem se discutindo no Brasil no âmbito acadêmico e vem se aplicando essa teoria no âmbito da parte da jurisprudencial. Existem vários especialistas no Brasil na teoria do Alex, autores bem conhecidos e muito estudiosos do tema, que falam alemão ou que não falam alemão e lêem em outras línguas, enfim. Mas o Brasil via tradução para o espanhol. Depois de um tempo, o professor Julio Afonso da Silva, que foi aluno do Alex na Alemanha, traduziu para o português. Então, ficou mais acessível o livro. Embora essa tradução tenha sido tardia, as pessoas acabavam lendo em espanhol. Então, a teoria foi se difundindo na academia brasileira e também na prática. Até se tornar, eu diria, um modelo hegemônico. No âmbito dos direitos fundamentais. É praticamente inquestionável, alguns dos pressupostos da teoria, são inquestionáveis alguns dos pressupostos da teoria dos princípios do Alex, quando se fala em direitos fundamentais, inclusive no Brasil. Isso não quer dizer que os autores brasileiros sigam de forma cega a teoria do Alex, mas é praticamente unânime a adoção da teoria dele, parcial ou total. Há quem adote totalmente, por exemplo, o professor Paulo Leivas, que é gaúcho, que foi meu orientador, inclusive, na especialização. O professor Virgílio Afonso da Silva, também adota a teoria do Alex. E o professor Ingo adota parcialmente a teoria do Alex, não segue a risca, mas adota alguns pressupostos. Então, a gente está falando aí de três autores importantes da teoria dos direitos fundamentais no Brasil, que dialogam diretamente com o Alex. E existe também uma influência dessa teoria não só nos direitos fundamentais, na discussão dos direitos fundamentais. Ela acabou influenciando a discussão do direito constitucional, inclusive a relação entre constituição e direito civil, entre constituição e direito penal, enfim, o que se chama no Brasil de constitucionalização do direito. Então, é uma teoria importante, eu diria, no nosso cenário jurídico. E, para mim, também ela foi muito importante, continua sendo. Eu me dediquei a estudar essa teoria desde a faculdade. Lá por 2002, eu acho que eu comecei a ler sobre a teoria dos princípios e nunca mais parei de estudar. Na especialização, eu escrevi um trabalho sobre o princípio da proibição do retrocesso social, que foi orientado pelo professor Paulo Leves, depois acabou virando um livro, com o professor Ingo, que eu tratei da teoria dos princípios, especificamente no âmbito dos direitos sociais, tendo como foco o princípio da proibição no retrocesso social. Então, eu, ao longo de muito tempo, segui, entre aspas, a teoria dos princípios e trabalhei com as categorias dessa teoria. Com o passar do tempo, eu passei a questionar a minha própria adoção da teoria e a adoção da teoria no Brasil, porque eu me sinto um certo desconforto da forma como a teoria estava sendo aparecida. Isso é um problema. Mas não só isso. Um desconforto com a própria teoria em relação ao nosso direito constitucional. E não vou entrar na questão da má aplicação da teoria do Alex hoje. E minha pesquisa não foca nesse ponto. O que eu procurei pesquisar no doutorado, depois de muito tempo refletindo, é se essa teoria adotada por nós, de fato, poderia ter sido adotada, mesmo que compreendida corretamente. Esse é o ponto principal da minha pesquisa. A teoria foi adotada, ponto um, isso é um fato. A minha reflexão é não sobre a forma como ela foi adotada, mas sim sobre a adoção em si. Se ela deveria ter sido, ou se poderia ter sido adotada. E eu já adianto que, na minha tese, eu defendo que essa teoria não deveria ter sido recepcionada no Brasil no âmbito dos direitos sociais, porque ela é inadequada para o modelo de direito constitucional. Ela é inadequada para a forma como o constituinte brasileiro positivou os direitos sociais na nossa Constituição. Aí entra uma questão que é cara para vocês dois, filosófica, que é a adequação entre método e objeto. O pano de fundo da minha pesquisa é esse método, que é uma dogmática, uma forma de interpretar o ordenamento jurídico, é adequado ao nosso ordenamento jurídico, ou seja, ao objeto de trabalho do jurista? E a resposta é negativa. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma espécie de... Não foi bem um estudo comparado entre Brasil e Alemanha, mas um tópico do trabalho, da tese, foi comparar certas características das duas constituições. Por exemplo, a forma como a lei fundamental alemã, de 1949, positivou os direitos fundamentais e a forma como a nossa Constituição, de 88, positivou os direitos fundamentais. além disso, comparar de certa forma como a jurisdição constitucional alemã é estruturada e como a nossa jurisdição constitucional é estruturada e a partir daí começar a questionar a recepção da teoria e a adequação dessa recepção. da teoria e a afiliada e a afiliada e a afiliada e a afiliada